E aí, galera, todo esse especial do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José do canal Matemática Boa. Vambora aí fazer sete questões especiais de concurso público, tá? Conto com você aí até o final do vídeo, tá? Qual o valor de 6 menos 3 vezes 2 mais 1? Esse tipo de questão aqui, gente, ela é necessário você tomar muito cuidado, tá? Nós vamos colocar aqui o sinal de igual, tá? Sinal de igual. No final, eu vou estar colocando aí o meu número de telefone para disponibilizar em PDF, tá? Essas questões. Então, o que acontece? Pela regra matemática, tá? Eu não posso fazer a subtração antes da multiplicação. Então, essa multiplicação aqui, ela, por obrigação, ela tem que ser feita antes da subtração ou da soma, tá? Então, nós vamos repetir esse 6, tá? Vamos repetir o 6. Vamos repetir aqui o sinal de menos, tá? Aí nós vamos fazer 3 vezes 2 dá 6, tá? Aí vai ficar mais 1, né? Igual, tá? Gente, chegou aqui, né? Já está bem o caminho andado, tá? Você vai fazer aqui, ó. 6 menos 6 vai dar 0, né? E 0 mais 1, né? Todo mundo sabe aí, né? Que 0 mais 1 é igual a 1. Então, ficou 1 a resposta. Coloca aí nos comentários se você gostou da questão, se você acertou como a gente, tá? Uma questão aqui muito legal também, tá? Que nós vamos estar colocando agora aí. Uma questão bem parecida aqui, né? Calcule o valor de x, tá? O valor de x é o valor dessa expressãozinha. Aí, como aqui aparece uma multiplicação, tá? A multiplicação aqui é antes da divisão. Então, nós vamos fazer essa multiplicação, ó. Menos com menos dá mais, né? Na multiplicação. 4 vezes 6 é 24, né? Então, vai ficar mais 24 dividido, né? Por menos 3. Aí, coloca entre parênteses para a questão do jogo do sinal. Então, nós vamos fazer o quê aqui? Faz o jogo do sinal na divisão, né? Sempre se faz jogo do sinal. Mais com menos é menos, né? 24 dividido por 3 dá um total aí de 8, tá, gente? Portanto, aqui, ó, todas as questões aqui abaixo, né? Elas caíram nessa banca, tá? Nós vamos para a segunda questão aqui, tá? Eu agradeço a Deus aí pelo sucesso do nosso canal. Depois eu vou deixar o meu número aí para vocês baixarem em PDF essa prova, tá? Se uma pirâmide quadrada tem todas as arestas medindo 2, tá? Todas as arestas medindo 2, podemos afirmar que a sua altura mede quanto? Bom, nós fizemos o desenho aqui da pirâmide, né? E todas as arestas delas, né? Arestas são essas quinas aqui, né? Todas as arestas dela medem 2, tá? Ela é quadrada, né? A base é quadrada. E aí, lá embaixo é um quadrado, né? A diagonal de um quadrado, porque vai formar um triângulo aqui com a altura, né? A altura é a distância desse ponto aqui até esse. Aqui nós vamos ter a altura, que é essa parte que eu desenhei aqui. Quando chegou na metade da diagonal, essa parte aqui é metade da diagonal, né? A diagonal tanto faz ser assim como assim que o valor é o mesmo. A fórmula da diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Isso aí é uma fórmula, tá? Então, o que acontece? A diagonal, como todos os lados do quadrado é 2, então a diagonal vai ser L raiz de 2. Como aqui vai formar um triângulo, vai formar um triângulo retângulo aqui dentro, tá? Não sei se dá para você estar percebendo aqui essa diagonal, tá? Essa parte aqui é essa aqui do desenho, essa parte aqui. Essa aqui é essa altura e aqui a metade da diagonal, que é a raiz de 2. Aí tem uma fórmula matemática que a gente usa o teorema de Pitágoras, né? Qual que é a fórmula matemática? Se nós pegarmos a hipotenusa ao quadrado, ela é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, se eu pegar o H ao quadrado mais a raiz quadrada de 2 ao quadrado, ela tem que ser igual, né? A hipotenusa, que no caso aqui é 2 ao quadrado. Raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 2 ao quadrado. Aqui, raiz de 2 ao quadrado é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso aqui vai dar raiz de 4, que na verdade é 2, tá? Então, isso aqui dá 2 e aqui do outro lado dá 4. Aí nós vamos passar o 2 subtraindo o 4, né? Aplicando o teorema de Pitágoras, né? Que é a soma dos catetos ao quadrado, o H mais o raiz de 2 ao quadrado. Que vai dar ao quadrado, vai dar 2, né? H ao quadrado fica H ao quadrado. Aí a gente passa esse 2 subtraindo, vai ficar 4 menos 2, que é igual a 2. H ao quadrado é igual a 2. Então, H é igual a raiz quadrada de 2, tá? Portanto, seria mais ou menos aqui, né? Mas como o sinal de maio, quando a gente trabalha com geometria, só considera a parte positiva. Então, ficou a letra B aqui. Na sequência aqui da prova, né? Que caiu aí no concurso da CEDRED. CEDRED 2021. Uma questão bem fácil aqui, né? Seja os conjuntos A, né? Tá aqui. E o B. O que é A menos B? Do A, você vai tirar o que tem no B, ó. Por exemplo, o 1 não tem no B, o 2 tem no B. Então, a gente vai tirar esse elemento. E vai tirar esse elemento. Ficou só o quê aqui, né? Ficou qual elemento aqui dentro? Ficou só o 1 e o 7. Então, A menos B ficou aqui a letra A, tá, gente? Vai dizendo aí se você está gostando dessa resolução, dessa bateria aí que nós estamos fazendo, né? De 7 questões. Gente, essa aqui é bem bacana mesmo, essa questão, tá? Caiu aí no mesmo concurso, tá? Está dizendo assim. Se X vezes Y é igual a 3 ao cubo, que é X ao quadrado vezes Y vezes Z ao cubo é igual a 729, onde X vezes Y são números reais, qual o valor do triplo deste produto, tá? Do triplo. Bom, para ir mais rápido o vídeo aqui, primeiro nós fatoramos aqui o 729, tá? Nós fomos dividindo ele por 3, dá 253, por 3, 81, por 3, 27, por 3, 9, por 3, dá 3, por 3, dá 1. Então, aqui que vem a peninha da questão, tá? Nós colocamos a primeira expressãozinha do jeito que ela está aqui. Embaixo colocamos a segunda. Se essa expressão aqui é igual a essa, e essa é igual a essa, eu posso multiplicar, né? É que nem se eu falasse assim, ó. Se eu colocar aqui, ó. 7 é igual a 7, e 3 é igual a 3, né? Se eu fizer aqui, ó, multiplicar o que está no primeiro membro das duas primeiras equações, tem que dar igual o do segundo membro, a multiplicação do primeiro e do segundo membro, a multiplicação do segundo membro das duas equações. O princípio é o mesmo aqui. Eu multipliquei, ó, x vezes x ao quadrado, x ao cubo. y vezes y, né? Tem um aqui, conserva a base, soma os expoentes, né? Vai dar y ao cubo. z, só tem o z aqui, eu coloquei. Multipliquei o primeiro membro da primeira equação pelo primeiro membro da segunda equação. E multiplicamos aqui o segundo membro, né? Deu 3 elevado a nona. Aí nós colocamos esse 3 aqui, abrimos um parênteses e colocamos o 3, né? Como sendo o expoente de todos eles. Aí eu passei na forma de raiz, né? Raiz cúbica. Isso aqui pode passar na forma de raiz cúbica. Raiz cúbica de 3 à nona é 3 à terceira, né? Porque você divide aqui por 3, né? E divide aqui por 3, né? Aí a raiz desaparece, vai dar 3 à terceira. Agora que vem a questão, ó. Qual o valor do triplo do produto? O triplo, se x vezes y vezes z é 3 ao cubo, o triplo disso aqui vai ser igual ao triplo disso, né? Então, o triplo disso vai dar, conserva a base e soma os expoentes. Vai dar 3 elevado à quarta, né? Portanto, ficou a letra A. Só faltam mais três questões. Não saem do vídeo, tá? Na equação, nessa equação aqui, isso aqui é uma questão já que as três primeiras dessa prova é de conhecimentos básicos, tá? Agora as outras são da prova de professor meu de matemática, tá? Nessa equação aqui, os valores de x são quais, né? Gente, aqui a gente nem vai precisar usar o Bhaskara, tá? Porque nós temos uma equação desse tipo aqui, né? x ao quadrado, né? Menos um número aqui, menos mais um outro número, tá? Quando o A é 1, a gente pode dizer, né? Que a soma das raízes finais lá vai dar sempre igual ao inverso do que está aqui, né? O inverso do B. O B aqui, no caso, nessa equaçãozinha aqui de cima, o B é menos A, né? Aí sempre a soma das raízes dá menos B. Ou seja, eu somando as duas raízes, o inverso, né? Aliás, o oposto de A, o oposto de A, de menos A é A. Então, nesse caso aqui, dessa equação aqui, nós sabemos que o quê? Que se eu somar as duas raízes vai dar A, e se eu multiplicar as duas raízes vai dar menos 20A ao quadrado, né? Então, quem pode ser essas raízes? Só pode ser o 5A e o 4A negativo, né? Porque se eu fizer 5A menos 4A, vai dar A, vai dar aqui o primeiro valorzinho que está aqui, certo? O oposto desse aqui. E se eu multiplicar 5A por menos 4A, vai dar menos 20A, né? Menos 20A é exatamente o que está aqui, certo? Que é, ó, menos 20A ao quadrado vai dar, tá? Porque A vezes A é A ao quadrado. Então, sempre que eu tiver uma equação nesse estilo aqui, né? Eu sei que o produto das raízes é o próprio C, e a soma das raízes é o valor oposto do que tiver aqui, tá? Aí é só usar o raciocínio e você chega, né? Que x1 e x2 é 5A e menos 4A, tá? Então, portanto, aqui ficou, né? Nesse caso aqui ficou a letra B, tá, gente? Vou colocar aqui, ó, ficou a letra B, tá? A próxima questão. Sabendo que a soma do quadrado de z com o dobro, aqui, ó, a soma, né, do quadrado de z com o dobro, né, do quadrado, com o dobro do seu quadrado, então, o dobro de z é igual, né, a 3. Então, é correto afirmar que z é só achar aqui, né? Aqui tem 1, né, então vai ficar 3z ao quadrado é igual a 3. Aí a gente passa, né, esse 3 multiplicando, né, tem um sinal de multiplicação ali oculto, né? Então, vai ficar aqui z ao quadrado é igual a 1. Aí, se z ao quadrado é igual a 1, z é igual a mais ou menos raiz de 1, né? Só que a gente usa só a parte positiva. Aqui, então, vai ficar aqui z é igual a menos 1, né, ou z igual a mais 1, certo? Então, qual dessas respostas aqui é? Ficou a letra C, certo? Então, sempre que eu tiver um número elevado ao quadrado, né, se eu quero achar esse número, eu passo na forma de raiz, né? E aí eu vou ter dois valores aqui, ficou a letra C. A última questão aí, a gente prometeu 7, né, questão de concurso. O lucro de uma fábrica, o lucro mensal de uma fábrica de revista é dado por essa fórmula aqui, tá? Onde x é a quantidade em milhares, isso aqui é importante, x é em milhares de revistas vendidas. Quantas revistas devo vender? Quantas revistas devo vender, né, num determinado mês para que a minha fábrica obtenha o lucro máximo? Gente, toda equação de segundo grau, ela dá uma parábola. Como o coeficiente A aqui é negativo, essa parábola, tá, ela vai ser voltada para baixo. Então, eu vou ter aqui o lucro maior, que é o valor de y, né, vai ser quando o x estiver bem na ponta da parábola, no pico da parábola, né? Então, isso aqui se chama de xv. Se eu fosse colocar aqui um gráfico, né, eu não sei bem se esse gráfico é assim, eu estou só fazendo um ilustrativo. Mas aqui é o xv e aqui é o yv, certo? Nesse caso aqui, ele quer o xv, ó. Quantas revistas devo vender num determinado mês para que eu obtenha o lucro máximo? Então, o xv, né, isso aí é uma fórmula matemática que o x do vértice de uma parábola é menos 2, menos b, dividido por 2a, né? Aí, quem que é o b aqui? O b é o coeficiente que está na frente do x, que é o 12, certo? E o a aqui é o coeficiente que está na frente do x², que no caso aqui não aparece, mas é o 1, né? É menos x², então tem o 1 ali. Então, vai ficar o dobro, né, de 2 vezes, é o menos 1, na verdade, é o menos 1, né, que tem aqui, não aparece, tem o 1 aqui, mas como tem o sinal de menos, fica menos 1. Então, ficou menos 12 dividido por mais 2, né? É menos 12 dividido por mais 2. Ah, tem só um detalhe aqui, ó, que aqui não é menos, né, ó, é o dobro de a, então aqui é positivo. Quem é negativo é o a só, né? Então, mais com menos vai dar menos. Então, vai ficar menos 12 com menos 2. Isso aqui vai dar um total de mais 6, né? Então, quer dizer que o x, que vai dar o valor máximo para y, é quando o x é 6. Só que está em milhares. Essa palavrinha aqui, se eu obter 6, é 6 milhares, 6 mil, né? Então, aqui vai dar 6 mil, né? Deixa eu ver aqui, revistas, tá? A resposta está em milhares, Então, a resposta vai ser 6 mil, né? Gente, eu agradeço aí, né, por todos que chegaram até aqui no final do vídeo. Se você gostou aí, deixa o seu like, né? Compartilha esse vídeo. Eu não posso terminar esse vídeo sem deixar aqui a palavra de Deus, tá? Nós vamos estar sempre fazendo uma bateria aí de 7 questões, tá? Em Romanos 10, do 9 até 11, está dizendo assim, Então, tem pessoas que confessam com a boca, né? Que é cristão, mas no coração, lá no fundo do coração, né? Tem muitas pessoas que elas não têm certeza, né? Que Deus enfiou o seu filho, né? Eles não têm certeza que Jesus Cristo é o seu salvador, né? Nesse caso, não tem, não existe certeza de salvação, né? A certeza da salvação está, da gente estar confessando para as pessoas, confessar, confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, e não só confessar para as pessoas, mas acreditar lá no fundo da alma, né? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo o que crê não será confundido, né? E quem crê em Deus, né? Ele tem uma luz diferente na sua vida. Ele não vai ser enganado, ele não vai ser confundido, né? Pelo contrário, né? Deus, ele tem um cuidado todo especial com aquele que crê realmente, né? Não aquele que fala da boca para fora, mas o coração está longe. Muitas pessoas, né? Está acontecendo isso. Dizem que crê a Deus, mas as suas atitudes, o seu coração, né? Ele está completamente distante de Deus. Não basta só eu falar que creio. O meu coração tem que mostrar, né? As minhas atitudes têm que mostrar que realmente eu creio em Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.